Vamos lá, Manoel Soares, Marcinha. Manoel Soares abre o jogo e na foto polêmica de Patrícia Poeta, em praia, em entrevista ao apresentador, enfim, comentou o flagra. Em abril, prestem atenção. Em abril, Patrícia Poeta foi flagrada desolada em uma praia no Rio de Janeiro e as imagens acabaram dividindo opiniões. Após optar pelo silêncio, Manoel Soares rompeu o silêncio e quase quatro meses depois resolveu falar sobre as fotos, sem tocar no nome de sua ex-colega de programa. O jornalista abriu o jogo e deu sua opinião. Em entrevista, Manoel Soares não ficou em cima do muro ao ser questionado sobre o acontecimento. Abre aspas. Mas eu não tenho que ter reação sobre esse episódio. Eu acho que as pessoas veem uma foto e tiram um monte de conclusões. Para mim, é uma pessoa passeando na praia. É só isso. Então, eu vou a dizer, especulação não é notícia. Iniciou o comunicador em bate-papo com o portal UOL. Realmente, especulação não é notícia. Factoide também não. E ficar passando também informaçãozinha, viu, seu Manoel Soares, para colunistas de televisão, também não é informação. Meu amor, é sacanagem. E olha só, o ex-contratado da Rede Globo aproveitou para dar aquela alfinetada na imprensa. Abre aspas. É possível que daí as pessoas colocam as suas sentenças nas manchetes. Eu entendo. Pois existe a indústria de clique. Sei que isso é preciso, porque na hora de vender uma notícia, a pessoa precisa apresentar para o patrocinador, provando que possui um público fiel e tudo mais. E ele ainda abriu o coração, viu, gente? Olha só. Em um outro momento da conversa, Manoel Soares fez um desabafo ao falar sobre sua saída da emissora dos Marinhos, marcada por uma especulação. Não tenho nenhum inimigo dentro da Rede Globo. Pelo contrário, tenho pessoas muito próximas que se dispuseram até virar público para desmentir essas coisas, disse o jornalista. Enfim, mas que tudo ficou muito feio. Você deveria ter tomado essa atitude antes e não agora, depois que você foi demitido. Abre aspas. Não estou falando isso para me proteger. Até porque, desculpa, não tenho que me proteger de absolutamente nada. Se eu tivesse sido desligado da Globo por um episódio de compliance que poderia ter acontecido ou não, esse desligamento seria por justa causa, porque é assim que se age nesse tipo de situação. E não o incomum acordo como aconteceu, continuou o comunicador. Sim, eu até entendo. Mas só que se eles te mandassem embora por justa causa, a história iria ficar muito, mas muito pior. E a emissora não quer a imagem dela manchada ou riscada justamente por um episódio como esse. Por fim, Manoel Soares, que teria recebido denúncias internas, afirmou que jamais fez algo contra os seus colegas. Manoel, você consegue ficar 20 anos em uma empresa e ter que pedir desculpa para alguém por alguma coisa? Óbvio que não, gente. Mas, graças a Deus, eu nunca vivi situações nas quais as pessoas se sentiram atacadas, constrangidas, e nunca me senti atacado ou constrangido pelas pessoas, concluiu o jornalista do Bruno Pinto, repórter também do InOff.